Platin? Platininha? Fala galera, começando aqui mais um vídeo de hoje, não é de Free Fire, e conheci esse novo jogo muito, cara, muito top. Primeiramente você tem que cortar suas armas pra você construir uma base militar, a sua base onde você vai guardar suas armas, os seus itens, tá legal? Então você bate o machado na árvore, na pedra, ou no enxofre, ou no ferro pra você construir a sua base. Você escolhe um lugar, e eu vou construir a minha aqui, tá? Vou construir ela triangular porque eu acho mais segura do que a quadrada. Basicamente isso aqui é um jogo de sobrevivência, tropa, assim como o Free Fire. Do mesmo jeito que o Free Fire é um jogo de sobrevivência, tem guilda também, mas aqui é chamado de clã, e você tem que invadir a base dos outros, né? No caso aqui eu tô sozinho porque eu não tenho clã ainda, não sei mais ou menos como é que joga ainda direito. Então eu vou construir minha base, vou fazer mais parede pelo lado de fora pra ficar muito mais seguro, porque tem bombas, você constrói bombas e invade as bases dos outros, você rouba todos os itens. E no final do servidor você tem que sobreviver com o seu gabinete, então você ganha uma estrela, o que é muito difícil sobreviver, porque dia e noite as pessoas tão atacando a base um do outro, cara. Então é muito difícil, não é fácil. Vou terminar de construir aqui porque vai faltar madeira, e assim que eu terminar de construir eu volto com vocês. Olha só, tropa, aqui já tá praticamente terminado, né? Mas ela não vai ficar assim nesse design, falta fazer a parte de cima ainda, mas a parte de fora já tá praticamente feita, tudo pronto. Eu coloquei aqui esse teto lá em cima, vou mostrar pra vocês o tanto de parede que tem por dentro, cara, olha só. Essas, tem umas paredes que tá de pedra porque você aumenta o nível da parede pra ela aguentar mais bombas. No caso aqui ela tá de pedra ainda, você faz ela de madeira, aumenta pra pedra, depois aumenta pra ferro, depois aumenta pra blindagem, que é o mais difícil. Aqui eu vou esconder o gabinete, que é esse azul, é o item mais importante da sua base, que se alguém achar que dali, você perde. Então eles vêm, destroem o meu e colocam o deles, aí eu perco. Aqui estão as forças, onde você fabrica os materiais, você queima os materiais pra fabricar outro tipo de material. Vou mostrar pra vocês agora a parte de cima aqui como que ficou, olha só. Aqui como eu tô sozinho, então eu tive que fazer uma base muito segura, cara, porque eu tenho que segurar os caras sozinho, entendeu? Aqui ainda tá no começo, daqui a pouco chega alguém pra invadir a minha base e eu vou ter que segurar sozinho, porque eu tô sozinho. E geralmente aqui tem 5, 6 pessoas que vêm ruxar nas bases, né? Olha só, aqui já tá praticamente pronto, cara, já tá uma janela ali, não tá todas as janelas ainda, mas já vou colocar. Olha só, essas paredes de fora já estão de ferro, tá vendo? Mas aí, armerdeu, socorre, socorre, padrinho do alfa. Aí, morreu. Bom, tropa aqui dali é um dispositivo de segurança que eu coloquei fora da minha base, elas atiram quando o inimigo chega perto, tá? Eu tive que colocar, você coloca se você quiser, no caso. Eu tive que colocar pra mais segurança também como eu tô sozinho, então elas me dão um apoio muito grande, como vocês viram ali. O cara tava armado, eu tava sem arma e eu consegui até a minha primeira arma, né? Essa é a arma famas. O que no Free Fire ela aparentemente é uma grosa, né? Eu vou subir e mostrar pra vocês a parte de cima ali agora, pra vocês verem também a parte de cima. Tá praticamente terminada já também, né? Tá fazendo barulho de tiro, mano. Sei lá, parece que eu tô estando barulho de tiro. Acho que tem alguém aqui perto, hein? Tem alguém aqui, cara. Estão querendo ruxar na minha base. Socorro, tropa. Agora ferrou, é o único arma que eu tenho praticamente, cara. Um carma mais ou menos boa. Olha lá, tá falando, o cara tá ruxando. Libera dano, libera dano, libera dano. T-t-t-t-t-t-t. Ô, capa, moço! É três contra um, tropa. São três, não é um não. Toma, toma, libera dano. 21, 21. Cadê, velho? Cadê os caras, mano? Meu Deus do céu, vocês vão invadir minha base agora, vai levar tudo, velho. A base não tá terminada ainda, não tá pronta. Cadê? Olha lá, tem uma mira em mim. Meu Deus do céu, os caras estão tudo com arma boa, velho. T-t-t-t, ele já errei os tiros, tudo aqui. Não tem mira pra dar. T-t-t-t, 21, 21, T-t-t-t, mais 21, 21. Não vai cair nunca, meu Deus do céu. Plátio! Galera, ó, pra vocês que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E também, se vocês quiserem conhecer esse jogo, cara, é muito bom esse jogo, muito bom mesmo. O nome dele é Last Day Holes, tá? Então, se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês baixam o jogo, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ó, libera dano, velho. Aqui não tem mira padrão, tropa. Assim como no Free Fire, que gruda, mira no cara, que você puxa a capa, que assim, não tem, tá? Aqui você joga praticamente no controle total. Aí você arruma, ó. Tô liberando mais dano, cara. Isso aí já tá pro caso pra cair. Tem umas roupas também que aumentam a sua vida. No caso aqui, eu tô usando só a roupa fraca. Não tem a roupa forte ainda. Tô com 180 de vida. Esse praticamente deve estar com a roupa de, pelo menos, a roupa de ferro, né? Que deve estar com 220 de vida. Então, por isso que ele tá demorando mais pra morrer. Mas tem uma roupa melhor, que é a roupa blindada, que você fica até com 470 de vida, 500 de vida, tá? Então, quanto mais você procurar as coisas no mapa, melhor você fica. Aqui eu tô... Eu coloquei, consegui fazer os caras correrem. Recuar, né? No caso. Mas, mais tarde, eles voltaram, tropa. Eu tenho um vídeo completo de... Quando eles voltaram mais tarde, eles acabaram com a minha base, cara. Eles acabaram. Vieram com bomba, M4, AK-47. Cara, eles vieram com arma pesada, velho. Acabaram com a minha base. Mas, mesmo assim, eu ainda sozinho consegui segurar, velho. Mas, eu tive um prejuízo muito grande, porque a base foi praticamente totalmente destruída, né? Mas, eu consegui muitas armas. Eu não vou postar nesse vídeo aqui, pra não ficar muito grande, cara. Não ficar muito longo o vídeo. Mas, eu tenho... Vou fazer uma edição, vou fazer o vídeo completo, pelo menos uns 15 minutos. E, vou postar no próximo vídeo, a segunda parte, quando eles voltaram pra me ruxar, cara. Pra levar o resto da... Pra terminar de derrubar a minha base, no caso. Aqui, eu vou comentar no chat geral, falar pra eles, voltem, não vão embora. Mas, eu tava com muito medo de eles voltarem. E, eles realmente voltaram mais tarde. O que eu tô tentando atirar, só pra fazer eles irem um pouco mais longe, que eu tomo com muito medo, tô sozinho. E, a base ainda não tá terminada, tá com quase praticamente todas as paredes de madeira ainda pro lado de dentro. O que é muito fácil pra derrubar com as bombas mais fracas. Então, eu tenho que deixar as paredes mais fortes, o mais rápido possível, porque, assim, eu faria eles ter que usar bombas mais pesadas pra poder entrar, né? Senão, eles não conseguem. Eu vou deixar uma moto também aqui em cima, que é uma rota de fuga. E, vou deixar as melhores coisas aqui em cima também. Qualquer coisa, vem, destrua uma parede, pega uma moto, e acelera, vou embora, né? E, eles não vão levar nada. Só vão gastar loot, e vão ter um prejuízo muito grande pra ter ruxado aqui. E, aí, eu construo a base em outro lugar. É que nem eu falei, troco. O certo é você entrar no jogo e já procurar um clã. No caso, é uma guilda, né? Assim como no Free Fire. Mas, aqui, eles falam clã. Ó, aqui, eu vou comentar pra eles no chat de geral, falar pra eles, voltem aqui e não vão embora. Mas, na verdade, tava tremendo de medo de eles voltarem, cara. E, eles falaram que ia voltar mais tarde, e, realmente, voltaram. Aí, destruíram a minha base. Só que, aí, eu não consegui segurar, cara. Por incrível que pareça, eu sozinho consegui segurar. Aqui, tem duas, ó. Três bombas de tinamite e uma bomba de barril. Tem algumas armas SMG. Essas armas SMG nem compensam você usar, porque é muito fraca. Muito fraca mesmo. Essa SMG é como se fosse uma MP5 lá no Free Fire, tá? Então, é uma arma muito fraca. Não compensa você usar ela. Essas aqui, eu tô com elas guardadas ali, porque eu achei elas na caixa, né? Vou mostrar pra vocês já também onde você compra as armas, como que você faz pra comprar. Você, praticamente, vai estourar uns galões. Vou mostrar já já pra vocês ali. Deixa eu só ver se não tem nada destruído aqui em cima pra mim já arrumar, né? Guardar as armas. Guardar essas munição aqui, porque tá faltando já. As munição vai embora muito rápido, cara. E ainda bem que eles foram embora também, né? Porque não veio bem preparar. Porque se eles tivessem vindo preparado, eu não ia ter como segurar. Não tinha nem munição. Aqui tem esses galões, que, como eu falei pra vocês, você vai pegar as peças, tá? São tipo umas engrenagens pequenas. Ó, peças. É isso aqui que você tem que pegar. Aí você tem que juntar a quantidade que você precisa pra comprar uma arma. Lá na loja que eu já vou mostrar pra vocês. Aí, pra você juntar mais rápido, não ficar juntando muita peça, você vem no triturador. O triturador não vai ser tritura as suas peças pra fazer mais peças ainda. E você faz peças muito rápido. Aqui é o triturador, que nem eu falei pra vocês. Em alguns lugares do mapa tem esse triturador. Praticamente em vários lugares, eu vim nessa aqui porque tá mais perto da minha base. E aqui você coloca as coisas que você quer triturar. E aí ela vai fazer outras peças. No caso, as peças que você precisa, tá bom? Vou colocar tudo aqui, praticamente todas essas peças aqui que eu não vou precisar de nada. Aí lá embaixo ela vai aparecendo o que foi fabricado. Aqui você vem na loja, troca. Igual eu falei pra vocês, vocês pegam as peças que você precisa. Eu juntei 1500, vou comprar uma M4. No caso, a M4A1 lá do Free Fire, tá bom? Essa aqui não é a loja de comida. Você tem que procurar a máquina onde que tá vendendo as coisas que você quer, no caso. Aqui, essa aqui. Aqui tem a M4, já vou comprar aqui, é 1500 peças. Já comprei. Beleza, agora eu vou voltar pra minha base. E finalmente, agora eu tenho uma arma boa, né, cara? Olha aqui, ó. Eu coloquei duas placas aqui também, tropa. Muito legal, ó. Play Alpha e YouTube. Muito top, cara. Aqui são os dispositivos de segurança, ó. Que foi o que matou o cara aquela hora. Eu coloquei uma em cada canto, com 200 balas cada um. Mas eu vou deixar com pelo menos 2000 balas em cada uma, tá? 2000 munições. Que é pra ter certeza que não vai acabar as balas tão cedo. Essa daqui, como eu tô jogando agora ainda, eu não tô offline. Então eu deixo com pouca munição porque eu vou ficar aqui, né? Então não precisa tanta munição assim. E também não é fácil de fabricar munição, cara. Tem que juntar enxofre, madeira, queimar madeira na forja. É muito difícil. Ali são essas caveiras, são os caras que eu já matei, tá? Você vem e pendura as caveiras. É muito legal. Você pendura as caveiras dos caras que você matou aonde você quiser, na sua casa, na sua base, né? Pra você ver o tanto de parede que tem, tá? O cara invadir aqui, ele vai gastar muita bomba. Muita bomba mesmo. Aqui nem tanto agora, porque são tudo pare... Aqui são as madeiras que eu tô queimando. Você pega o carvão e aqui são enxofres. Onde que você pega as coisas pra poder...